Existe a resposta que é o silêncio dele, que ele não está falando nem o sim nem o não, mas ele está falando espere, passe pelo processo e no momento certo as coisas vão acontecer de acordo com a minha vontade, porque ele é o único que sabe o que é melhor para nós e a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E assim, chore muito na presença do Senhor, porque ele recolhe todas as nossas lágrimas se derrame na presença do Senhor e comece, comece com seus cinco minutinhos por dia que ele já está lá te esperando.